Então, vai aparecer uma mensagem em cima? Isso. Então, bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando uma reunião para a discussão da proposta de marco regulatório para o sistema hídrico Jucasinho. Essa é uma iniciativa da Agência Nacional de Águas, da Agência Pernambucana de Água e Clima e articulada com o Comitê da Bacia do Rio Capibaribe. Essa reunião tem por objeto, então, apresentar e discutir com vocês quais serão as regras, condições e limites de uso da água para que a gente possa ter uma solução melhor do ponto de vista regulatório para o uso das águas da bacia hidráulica do reservatório Jucasinho, que fica ali próximo a Caruaru, Surubim. E é muito importante para vários usos e para contenção de enchentes até a cidade de Limoeiro. Então, bom dia a todos. Eu gostaria, então, de passar a palavra à presidente da APAC para suas considerações iniciais. Por favor, Suzana. Seu microfone está desligado, Suzana. O microfone, Suzana, está desligado. Continua desligado o microfone, Suzana. Clique em cima da... Está conseguindo, não? Você tirou a câmera? É em cima do microfone. Ainda não? Enquanto a Suzana resolve o problema do microfone, eu queria me apresentar. Meu nome é Wilde Cardoso Gontígio Júnior, da Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água, da Agência Nacional de Águas. Trabalho na supervivência de regulação. Estamos aguardando a Suzana resolver o problema do microfone aqui. Você quer entrar e sair novamente, Suzana? Você acha melhor? Isso, vamos ver se a Suzana entra novamente. E depois da fala da Suzana, nós vamos fazer, então, uma rodada de apresentações para que todos que estejam presentes possam dizer o nome e a instituição que representam. a Suzana está voltando aqui ao nosso convívio. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Suzana. Estamos te ouvindo bem. Bom dia. É um prazer participar dessa reunião. Na verdade, eu só vou poder ficar aqui alguns minutos que eu tenho que entrar numa outra reunião. Queria dizer que é muito importante essa reunião para discussão da resolução de todo o trabalho que foi feito e da minuta de resolução do termo de alocação para o marco regulatório, termo de alocação de água do sistema hídrico de Jucazinho. Nós fizemos um trabalho aí conjunto ao longo dos últimos meses, até um período mais longo, né? A Agência Nacional de Águas, a PAC, o comitê, os usuários, enfim, fizemos um trabalho conjunto, uma parceria importante. Eu acho que esse é um marco, de fato, dentro do sistema de gestão de recursos hídricos, o nacional e o estadual. O sistema de Jucazinho é um sistema importante para o estado de Pernambuco, para uma região de escassez hídrica e também com problemas de enchentes recorrentes. Então, o reservatório é um reservatório de usos múltiplos e isso torna o trabalho ainda mais desafiante e torna também essa reunião e o estabelecimento do termo de alocação de água especialmente importante e relevante para todos. Eu queria destacar que nós temos aqui representantes da PAC, da gerência de planos e sistema de informações, da gerência de apoio aos organismos de bacia, da gerência de outorga e cobrança. Não sei se esqueci alguém. E a diretora de gestão de recursos hídricos deve entrar aí em algum momento. Bom, eu espero que nós tenhamos uma reunião muito proveitosa e que, ao final, a gente, de fato, tenha um entendimento claro e possa partir para a etapa de formalização do termo de alocação de água. Obrigada a todos, uma ótima reunião. Muito obrigado, Suzana. Eu vou passar aqui a ler o nome das pessoas presentes à reunião em ordem alfabética, como consta na lista de participantes. E vocês, por favor, habilitar o microfone e se apresentar. O primeiro da lista é o Clênio Torres. Por favor, Clênio. Está me ouvindo, Clênio? Clênio Torres? O microfone está desligado. Bom, enquanto o Clênio resolve para ele o microfone, vamos passar para o Edgar. Edgar Gaia, por favor, Edgar. Bom dia a todos. Eu sou Edgar, trabalho na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, junto com o IUD, desde janeiro deste ano. Obrigado, Edgar. Érica Mello. Érica Mello. O microfone está desligado. A Érica disse que o microfone dela está com problema. Érica Cavalcante. Bom dia. Érica Cavalcante, gerente de planos e sistemas de informação da APAC. Felipe Alves. Bom dia, IUD e Felipe Alves, gerente de segurança do Barraíza APAC. Bom dia, Felipe. Flávio Coutinho. Bom dia, eu sou Flávio Coutinho, diretor de negócios e eficiência da Compensa. Bom dia, Flávio. Gastão Serquinha. Serquinha. Isso mesmo. Bom dia, Gastão, da Secretaria Executiva de Recursos Hídricos, Pernambuco. E Gustavo Pestana. Gente, bom dia. Gustavo Pestana, da APAC, gerente de apoio aos organismos de bacia hidrográfica, responsável pelo acompanhamento das ações do Comitê Capibari. Josélia. Josélia. Está me ouvindo, Josélia? Cátia Távora. Sou Cátia, do DENOX, e também faço parte como representante da instituição no Comitê do Capibari. Lourença Ferreira. Lourença. Bom dia, Lourença. Bom dia a todos. Diretos da APAC. Ok, Lourença. O som está falhando um pouquinho, Lourença. Lúcia Helena. Lúcia Helena. Bom dia, sou Lúcia Helena. Sou da Gerência de Apoio aos Organismos de Bacia aqui da APAC. Marcelo Poças. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Marcelo Poças, sou analista da APAC. Trabalho na Gerência de Planos, aí junto com o Eric. Estamos ligados à diretoria de recursos hídricos aí com o Lourença. Mário Heitor, da Compesa. Bom dia a todos. Sou Mário Heitor. Estou como diretor regional do interior da Compesa. Ok. Tem aqui, está identificado como Compesa, mas deve ser o Sérgio Torres, não é isso? Sérgio. Oi, agora? Agora sim. Sérgio Torres, eu sou consultor da Compesa. Estou aqui falando diretamente de Caruaru, que é a gerência operacional da Compesa responsável pela operação da barragem do sistema Jucasinho. E estou aqui também com Augusto Dantas, que ele é o gerente de manutenção e operação dos sistemas produtores do interior da Compesa. Ok. Não conseguiram entrar em contato conosco. O Clênio Torres, consegue falar agora, Clênio? Clênio. E também a Josélia. Josélia, consegue falar? Bom, nós estamos aqui, então, iniciando essa reunião. Aquelas pessoas que não se apresentaram e quiserem interromper, por favor, é só levantar a mão. Ou então, fazer com que a gente saiba, ligando o microfone. Entrou aqui também agora, por último, a Maria Tereza Duarte Dutra. Você pode se apresentar, Maria Tereza? Seu microfone está desligado, Maria Tereza. Bom dia a todos. Eu sou representante no Conselho Estadual dos Recursos de Pernambuco pelo IFPE e sou membro do Comitê do Capibarine. Muito obrigado pela presença, Maria. Bom, então, nós estamos, então, aqui com um grupo de 18 pessoas, né? E eu queria só registrar que foram encaminhados convites a todos os membros do Comitê da Bacia do Rio Capibaribe. Também foram encaminhados convites a todas as prefeituras da região, né? E acho que os demais, diríamos, interessados estão aqui presentes, né? Então, nós vamos, conforme é acordado, nós vamos fazer com que essa reunião tenha três momentos distintos. O primeiro momento seria a contextualização do objetivo da reunião e, principalmente, com relação aos problemas que nós temos tido em Jucazinho com relação ao uso das águas. Esse é o primeiro momento da reunião em que faremos uma apresentação e, após a apresentação, vamos abrir para debate. O segundo momento vai ser a apresentação conceitual da solução que está sendo proposta. E nós, após a apresentação dessa proposta de solução, nós também abriremos para debate. E, por fim, no terceiro momento da reunião, nós passaremos aqui a ouvir comentários sobre o texto da minuta e, caso vocês tenham alguma questão, nós abriremos a minuta da resolução para poder também avaliar conjuntamente algum aspecto com relação ao texto especificamente dessa resolução conjunta ANA-APAC. Eu vou iniciar, então, a apresentação dessa primeira etapa. Vocês podem me confirmar se estão vendo o slide aí? Alguém pode me confirmar? Ok. Obrigado. Muito obrigado. Ok. Ok. Vamos lá. Como nós está explicitado no convite, trata-se aqui de uma discussão sobre um marco regulatório para o sistema hídrico Jucazinho. É importante, inicialmente, destacar o que significa essa palavra marco regulatório para que a gente possa diferenciar essa reunião das reuniões que nós temos feito aí em Pernambuco com relação à locação de água. Essa reunião não é para fazer a locação de água, mas para discutir um normativo que vai definir condições, limites e regras de uso da água para as águas acumuladas no reservatório Jucazinho. E essa orientação é fundamental para que a gente estabeleça um novo marco, uma nova forma de outorgar, de fiscalizar, de gerenciar, de operar o reservatório Jucazinho. Então, são essas as condições objetivas dessa reunião, discutir esse normativo que, diferente das reuniões de alocação de água, ela não é uma reunião que vai terminar um processo de tomada de decisão sobre a alocação de água, mas sobre qual o entendimento de todos sobre esse novo normativo regulatório. Esse normativo se insere dentro da agenda regulatória da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que está prevista no eixo temático regulação de uso e operação de reservatórios, especificamente para os sistemas hídricos locais. Só essa outra definição. Nós temos trabalhado já há algum tempo com duas unidades de gerenciamento de recursos hídricos, a bacia hidrográfica e os sistemas hídricos locais. Esses sistemas hídricos locais podem contemplar a bacia como um todo ou parte dela. No caso específico, nós estamos trabalhando aqui somente com o reservatório de Jucazinho e esse reservatório é o que nós nomeamos o sistema hídrico local Jucazinho. Essa ação também se insere dentro do plano de gestão anual em que foi determinada a indicação como prioritário atuar em Jucazinho, tendo como objetivo estratégico garantir a efetividade e eficiência regulatória e a elaboração ou revisão de normas regulatórias caso houvesse essa necessidade. E, por fim, a partir de 2019, a ANA está submetida a um regramento do governo federal que exige que nós tenhamos uma avaliação do impacto regulatório. Ou seja, nós temos uma situação presente e temos uma situação proposta. Essa situação proposta tem que mostrar que traz benefícios para a sociedade ou que traz impactos mínimos negativos à sociedade. Então, tendo em vista esse novo normativo, vocês tiveram acesso a uma nota técnica que faz essa avaliação do impacto regulatório e essa também faz parte desse normativo que essa nota técnica e essa proposta seja submetida ao escrutínio público. E, no caso, é essa reunião por videoconferência em função das restrições que temos aí de aglomeração de pessoas, mas que, por outro lado, tem proporcionado que pessoas que estejam em diferentes locais possam também estar presentes aqui para a discussão. Então, esse é o contexto geral. E, como consequência disso, já tem algum tempo, em verdade, desde o ano passado, mais especificamente, quando a gente concluiu praticamente todos os estudos, que estamos nos articulando com a PAC, com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaríbe, para apreciação dessa proposta. No ano passado, essa discussão chegou a ser agendada junto ao Comitê de Bacia, mas, em função da mudança desses normativos, nós tivemos que cancelar a nossa participação junto com o Comitê. Estamos praticamente há um ano dessa data, ou seja, nesse período, a proposta chegou até a ser aprimorada e hoje estamos aqui cumprindo o que determina esse artigo 17 da Resolução ANA nº 19 de 2020, que aprova esse regulamento para a realização de consultas públicas, audiências públicas e outras formas de participação. Bom, a apresentação que eu vou fazer para vocês, ela se divide em quatro momentos. O problema regulatório, as alternativas regulatórias, os impactos alternativos sugeridos e os encaminhamentos. Nessa primeira etapa, nós vamos nos ater ao problema regulatório. Então, para ficar claro para todos, nós trouxemos aqui um mapa em que está explicitado em cor laranja, o reservatório Jucazinho, que interrompe o que barra parte das águas do rio Capibaribe, logo, a montante da cidade de Salgadinho e da cidade de Limoeiro, localizado aqui nos municípios de Freio Miguelinho, Riacão das Almas, Surubim, Cumaru, que fazem parte ali do sistema, e mais para baixo ainda temos Paceira, João Paceira e Limoeiro, que são os municípios lindeiros do rio Capibaribe, nessa região. Então, esse sistema, localizado nessa fase intermediária entre o Agreste e já mais próximo aqui da entrada e do sertão, mas ainda no Agreste, ele é fundamental para os seguintes atores relevantes. O Denox, que foi o construtor da obra, a Compesa, que se constitui a companhia pernambucana responsável pelo abastecimento de água e que é a maior usuária desse sistema, a atores relevantes ainda da APAC, que é a reguladora, a agência reguladora do uso das águas do rio Capibaribe, a CEINFRA, Secretaria de Direção de Estrutura de Pernambuco, que também tem ações relevantes aí no rio Capibaribe, dentre elas a questão da contenção de enchentes da Grande Recife, o Comitê da Bacia do Rio Capibaribe, o Ministério da Agricultura, onde nós temos a Secretaria de Pesca também, uma potencial usuária por intermédio dos sistemas de implantação de tanques rede, os municípios e usuários no entorno, que, apesar de poucos, ainda se constituem uma parte beneficiária desse sistema. O primeiro problema que nos moveu no sentido de estudar essa questão do Jucazinho foi o que nós chamamos de vazão regularizada, e aqui a gente vai tratar especificamente da vazão regularizada com 95% de garantia. Há vários estudos feitos aí para essa região com relação à vazão regularizada, e essa vazão regularizada, nós temos estudos que apontam valores entre 2 mil até 4 mil litros por segundo, ou seja, uma faixa extremamente larga, oriunda de diversos estudos diferentes. O último estudo que a Ana fez, ele apontava que nós teríamos uma vazão com 95% de garantia próximo de 2.540 litros por segundo, razão pela qual a Ana utilizou nos últimos anos essa vazão de 2.540 litros por segundo como potencial outorgável desse sistema. Esse potencial outorgável, no entanto, como vocês sabem, ele é, e essa vazão regularizada, ela é afetada diretamente pelo regime de chuvas, pelas reservações ou usos à montante, pela precipitação, pela evapotranspiração, e também pela capacidade de acumulação do reservatório. Então, em 2017, a Ana fez um estudo batimétrico, que depois foi checado por algumas fontes, dentre elas, aquele estudo, o levantamento topográfico feito pelo estado de Pernambuco, chamado PE3D, e foi-se observado que o volume inicial, que norteou, inclusive, a elaboração desses estudos de vazão regularizada, de 327 milhões de metros cúbicos, em verdade, não se referia à cota de soleira do vertedouro. Então, quando considerada essa cota de soleiro do vertedouro, cota de soleira do vertedouro, o volume efetivamente reconhecido é de que o reservatório Jucazinho não tem mais do que 204 milhões de metros cúbicos. Essa situação interfere diretamente, como você sabe, na vazão regularizada, com as diversas garantias, e, consequentemente, nós temos aqui o primeiro problema regulatório, que é exatamente estabelecer uma nova vazão outorgável que pudesse dar mais garantia aos usos das águas do Jucazinho. Para que isso fosse feito, além desse reconhecimento do novo volume, também se elaborou uma nova série de vazões afluentes, já incorporando, inclusive, os períodos mais secos recentes, uma série de 1961 a 2018, considerando exclusivamente as estações precipitométricas à montante do reservatório Jucazinho. Bom, com essas informações e as informações de uso que nós tínhamos do Jucazinho, nós pudemos, então, fazer uma simulação de qual seria o comportamento do reservatório caso essa vazão outorgável de 2.540 litros por segundo, até então praticada pela Ana, continuasse ocorrendo. E esse gráfico que está aí na tela do lado esquerdo mostra para vocês uma simulação dessas, desde 1961 até 2018, evidenciando pelo comportamento do volume acumulado que nós teríamos colapso total em diversos períodos nesse histórico, notadamente no período entre 88 e 93, e depois 97, 2001, 2002 e mais, presentemente, a partir de 2014. Essa informação mostra para nós duas coisas. Primeiro, que essa vazão afluente, de certa forma, corresponde com aquilo que foi observado em várias regiões de Pernambuco, ou seja, de crises fortes de água nesses períodos indicados. E, segundo, de que, considerando essa vazão de 2.400, desde o segundo, a possibilidade de colapso do sistema Jucazinho era muito grande. Situação totalmente incoerente com mananciais que são destinados a abastecimento público, onde nós precisamos ter uma garantia maior para o funcionamento do sistema. Então, esse é o primeiro grande problema. O primeiro, segundo problema é que, oriundo dessa incerteza da vazão regularizada e também da dificuldade inicial de operacionalização de outorgas, nós tivemos aqui vários usos presentes, mas ainda não devidamente regulados. Então, o único uso efetivamente regulado que estava regular é o uso da Compesa, que em 2006, 2013 e 2016 pediu três outorgas diferentes sucessivas para a Agência Nacional de Águas, a primeira com 390 litros por segundo de vazão média anual, a segunda 1.211 e a terceira 1.346, indicando a necessidade da Compesa cada vez crescente de utilizar cada vez mais das Águas de Jucazinho. Por sua vez, os projetos de aquicultura que passaram a ser objeto desse sistema, também eles passaram a requerer autorização para essa utilização, isso foi dado, como eu já falei, ao Ministério, através da Secretaria de Pesca, para um empreendimento chamado Aquicultura Jucazinho, que não chegou a ser plenamente implementado, tendo em vista a crise que se acometeu logo depois que houve a outorga e a outorga desse empreendimento está vencida. Foi observado também que nenhum dos usos presentes no entorno do reservatório estavam outorgados e que alguns outros usos não consultivos tinham sido requeridos para o reservatório, dentre eles um efetivamente requerido, que foi a geração de energia hidrelétrica, com a instalação de um sistema tentando aproveitar a grande altura da barragem e o eventual divertimento desse reservatório, elas eram as regras vigentes, e outros estudos ainda potenciais de colocação de placas fotovoltaicas no reservatório para geração de energia, isso também viu-se que não havia regras para que essas finalidades fossem implantadas. Por fim, também nós não temos nenhum normativo vigente que defina vazões a serem garantidas a jusante, ajudando na perenização do rio Capibaribe, notavelmente após o barramento. Isso pode ser exemplificado de forma, o problema pode ser exemplificado nesse gráfico que nós tivemos a colaboração da Compesa, para a gente ver que existe a necessidade de um maior controle com relação à autórgica. Ou seja, nós fizemos um gráfico aqui, a partir de junho de 2008 até julho, até janeiro de 2013, quando nós tínhamos aqui uma autórgica de 390 litros por segundo, mas um uso efetivo maior, o que mostrava a necessidade efetivamente de se rever essa autórgica, o que foi feito em 1211. Mas o que não deixa a gente confortável, porque a rigor o uso deve ser feito autorizado e não após essa, previamente essa autorização. então havia aqui um descompasso entre o valor da autórgica e o que foi praticado no primeiro período. No segundo período, com a autórgica maior, mas observou-se que essa autórgica só foi garantida até 2014, havendo um decaimento forte da captação em função do início do colapso do sistema, o que mostra também que a autórgica não estava condizente com o que estava efetivamente sendo feito, ou seja, uma autórgica maior com consumo menor e, por fim, nesse período em que a autórgica estava com valor maior, a compesa praticamente quase não conseguiu utilizar essa vazão. Então, há aqui um descompasso que para nós é um grande problema. Se você tem uma autórgica com a garantia tão ruim como essa, mostra que há necessidade de revisão desses critérios de autórgica. o terceiro ponto, que chamamos também como problema de relativa à qualidade da água e que em vistorias locais podem ser observados, ele está representado aqui, não por esse pé horroroso que está aqui no canto direito, mas por essa estrutura que foi colocada lá embaixo. Essa é uma foto tirada a partir da parte superior da barragem quando o reservatório estava seco e nós tínhamos aqui a intenção de mostrar essa estrutura que estava conectada na tomada d'água na cota mais baixa lá do reservatório em que estão interligados tubos que levam a um sistema flutuante com qual objetivo? O objetivo de fazer a captação da água não no fundo conforme foi projetado, mas para fazer a captação superficial da água numa forte indicação de que a qualidade da água na parte superior do reservatório tem uma qualidade melhor do que na parte inferior o que é esperado por todos isso é praticamente instintivo mas o que leva também a uma indicação forte de que essas eventuais concentrações de manganês e de ferro na água essas indicações elas podem ser evidenciadas ali no ataque às ferragens nas estruturas quem teve oportunidade de visitar Jucasinho nos últimos anos pode verificar o que aconteceu com a ferragem de todas as estruturas que foram armadas aí nós temos felizmente como foi um reservatório feito com o método CCR de concreto compactado então nós temos pouca ferragem na estrutura principal mas em todos os locais que tinha ferragem essas ferragens foram atacadas de uma forma extremamente agressiva o que leva a crer que há também aí uma interferência forte da água da qualidade da água nesse processo então qual que é o objetivo fazer com que essa qualidade da água potencialmente ruim ela possa ser minimizada para os usos que se fazem lá no reservatório por fim os usos não consultivos nós temos aqui do lado esquerdo um gráfico mostrando uma figura em verde amarelo e vermelho você já sabe que é a proposta de estados hidrológicos e que nós temos aqui a cota mínima do reservatório na tomada d'água que é a cota 252 então a partir do momento que nós temos essa cota mínima a orientação para a colocação de tanques rede lá pela ANA é de que se utilize essa cota mínima como a área de potencial uso desses tanques rede isso faz com que nós tenhamos uma área muito baixa uma cota muito baixa provavelmente uma água já ruim e que pode ser potencializada essa piora dessa água em função da implantação de tanques rede que todos nós sabemos o principal efeito é fazer com que a água o OD da água seja reduzido ou aumente o DBO então nós temos esse desafio de tentar estabelecer uma cota mais adequada justamente para evitar que essa atividade de agricultura possa interferir fortemente nas captações e por fim a questão da geração hidrelétrica e placas fotovoltaicas a geração hidrelétrica porque hoje os critérios utilizados pela ANA era de que a geração só poderia ser implantada por um eventual vertimento e essa é uma uma amarra que nos pareceu muito ruim para o sistema uma vez que ele já conta com uma captação ajusante notavelmente para a compesa e que pode ser que houvesse algum interesse econômico a explorar essa altura e essa vazão praticamente firme de captação da compesa então achamos por bem fazer com que essa restrição somente por vertimento não fosse ela fosse revista e por fim placas fotovoltaicas não sei se vocês estão acompanhando mas há um grande movimento no país pela explanação de placas fotovoltaicas em áreas secas e em áreas úmidas nós estamos iniciando um processo principalmente aqui na ANA e no ministério de incentivar a utilização dos espelhos d'água áreas já antropicamente impactadas para que possamos implantar placas fotovoltaicas nesses ambientes e assim preservando áreas virgens que poderiam servir a outros usos mais nobres e bom para finalizar o problema já estou mostrando problema demais para vocês nós temos a questão do volume de espera e mitigação de inundações nesse quadro em cima à direita nós temos aqui as principais barragens do sistema de proteção de Recife começando de Jusante para Montante aqui é a barragem de Goitá a barragem do Tapacurá a barragem do Carpina e no trecho em que nós estamos mais afetos a barragem de Jucazinho e a barragem Poço Fundo que fica a montante de Jucazinho esse sistema notadamente Carpina Tapacurá e Goitá ele é operado pelo estado de Pernambuco e essa operação pelo menos nos procedimentos que nós recebemos ela leva em consideração a quantidade de água que está armazenada em Jucazinho ou seja quanto mais água armazenada em Jucazinho menor a capacidade desses sistemas aqui operarem se o Jucazinho estiver mais vazio significa que ele pode absorver uma parte da água e pode então aliviar os sistemas para baixo se o Jucazinho estiver com mais água os sistemas para baixo ficam mais sobrecarregados de toda forma não é algo tão impactante em torno de 30 milhões de metros cúbicos que são estão constam nos procedimentos operacionais do estado de Pernambuco mas fora essa questão de Recife nós temos efetivamente um trecho entre a barragem e a cidade de Limoeiro que pode ser impactada caso a gente não observe algumas condições operacionais operativas para a barragem de Jucazinho isso está ilustrado aqui na parte de baixo na parte de baixo nós temos um bairro que é um bairro parece que humilde lá da cidade de Limoeiro próximo ao rio chamado bairro Barriguda que já foi objeto de algumas inundações e mesmo com a existência já da barragem de Jucazinho algo que segundo depoimentos locais foi reduzido após a construção mas que ainda continua ocorrendo então tendo em vista essa situação nós fizemos um estudo para verificar se aquele volume de espera de 100 milhões de metros cúbicos previstos aí em alguns estudos de Pernambuco efetivamente se seriam necessários só lembrando que se a gente considerar que nós tínhamos 327 milhões 100 milhões em 327 milhões é perto de um terço agora se nós temos uma barragem com só 204 milhões nós temos então 50% da barragem de Jucazinho estaria comprometida com volume de espera para mitigação de inundações algo que poderia comprometer seriamente a capacidade de atendimento do sistema de Jucazinho aos usos que dependem dele então para isso fizemos uma simulação e essa simulação está aqui colocada aqui embaixo para verificar qual seria o vertimento desse açude nas novas condições e como que essas vazões na estação de Limoeiro o que que ocorreria nessa estação de Limoeiro na verdade não foi uma simulação foi uma observação e foi observado que em 2004 e em 2011 e 2010 nesses períodos ocorreram as maiores vazões em Limoeiro e como vocês sabem nesse período 2004 2011 2010 2011 nós já tínhamos Jucazinho então isso mostra se você pegar as observações anteriores e essa aqui que o efeito de Jucazinho parece que não se fez sentir nessa mitigação o que pode ser objeto de duas coisas ou um problema operacional no reservatório que ele não foi operado e teve que ao contrário soltar água muito rapidamente ou uma vazão que não é oriunda de Jucazinho mas da parte ajusante de Jucazinho o que faz com que a situação Jucazinho não tenha muita interferência de toda forma fazendo a simulação para diferentes volumes de espera ou seja nós teríamos se a gente tiver um volume de espera de zero ou 25 milhões ou 50 milhões ou 100 milhões pois não essa questão aí só um minutinho só um minutinho pode colar o volume de espera de Jucazinho a gente não tem uma estrutura que faça isso Cátia Cátia Oi deixa eu só terminar aqui a última slide a gente vai para a discussão tá bom? tá bom obrigado então assim qual que é a questão relativa à inundação se nós consideramos que nós temos volume de espera de zero ou de 25 ou de 50 ou de 100 milhões volume concentrado no período de chuvas de abril a junho e estabelecendo uma vazão de segurança de 600 metros por segundo na cidade de Linhoeiro nós notamos aqui que o percentual de segurança ou seja a diferença entre a utilização de zero ou de 100 ela é muito pequena praticamente nós temos aqui uma um grau de interferência de Jucazinho nessas defluências abaixo muito pequeno né a única coisa que Jucazinho interfere mais é a redução da amplitude dessa vazão que com 100 milhões nós temos uma amplitude menor do que com zero no entanto há um outro complicador o mês de maior vertimento já observado no reservatório Jucazinho não ocorreu no período chuvoso foi de fevereiro em fevereiro de 2004 o que mostra também um outro complicador que é o comportamento das chuvas nessa região que podem efetivamente ser bastante erráticos fazendo com que um período que não está prevista uma grande acumulação de água nós tivéssemos um maior vertimento então essas questões são diríamos os grandes problemas nossos daí porque eu pedi para interromper a Kátia porque nós temos esses problemas e essas para solucionar essas questões todas nós precisamos então ter mecanismos mais adequados espero ter sido assim tentei ser rápido sei que não fui mas eu acho que agora a gente tem um momento de debate eu estou vendo aqui que nós já temos a Kátia e o Sérgio inscritos eu vou passar então primeiro para Kátia e depois para o Sérgio por favor Kátia essa questão de Jucazinho embora um dos objetivos dele fosse a contenção de cheia seria uma barragem ele não foi construído com uma estrutura para isso então não existe a condição de você de forma rápida manter nesse volume de espera vamos dizer de 100 milhões de metros cubos porque a única saída é o obturador que me parece não me falha a memória a vazão dele é muito pequena não sei se chega a 60 litros por segundo então é insuficiente para qualquer esvaziamento nesse sentido então havendo havendo vamos dizer uma porta de água com uma vazão alta a gente não consegue controlar para se manter esse nível de regime de espera diferentemente do que acontece na barragem do Carpina então essa questão aí tem que ser observada nesse sentido ok obrigado só complementando Kátia verdade a descarga é 60 metros cubos por segundo é o máximo o máximo que se consegue isso se o reservatório tiver lá em cima cheio ok Sérgio por favor Wilde são dois pontos que eu queria salientar o primeiro com relação àquela outorga de 390 litros por segundo na realidade no pedido de outorga a gente pediu em torno de 1.400 litros por segundo não sei onde se foi aqui ou se foi aí na ANA trocaram a unidade em vez de litro por segundo trocaram para metro cúbico por hora tanto que a gente operava achando que tinha um outorga de 1.400 litros por segundo quando a gente viu depois tempos depois o documento aí viu que tinha sido dado em metros cúbicos por hora entendeu então assim a gente não sabia que estava vamos dizer assim com outorga bem menor do que o que a gente estava retirando tá certo só para esclarecer a história dos 390 litros por segundo o segundo ponto é esse que Kátia falou aí e eu concordo com ela a gente tem que até pela sua apresentação demonstra isso eu não sei eu acho que assim a gente tem que pesar muito direitinho o que é que seria pior né o você deixar o volume de espera e aumentar a probabilidade de desabastecimento das cidades né ou realmente não considerar esse volume de espera como até hoje e mesmo sem esse volume de espera até hoje os reflexos nas enchentes me parece que não foram tão significativos entendeu mesmo sem considerar esse volume de 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 espera evidentemente tem questão de limoeiro mas como você mostrou aí não faz tanta diferença ter ou não por conta dessa região que é uma das regiões mais carentes de água do estado que é o nosso agreste setentrional ok era isso aí ok obrigado Sérgio essa questão Sérgio do 390 que você está colocando ela me lembra muito a a questão do volume né do reservatório que segundo o Felipe né da trabalhava com vocês e agora está na PAC o volume também 327 ele é oriundo da cota de coroamento do reservatório né então nós estamos vendo o seguinte minimamente esse processo está servindo para a gente poder identificar os pequenos rios para poder fazer esses ajustes né então essa questão da autógia eu também não sabia disso então foi bom você falar ok bom mas de toda forma essa essa são esse é o problema que nós tentamos esses didáticos em cinco pontos né queria saber se alguém mais tem alguma questão sobre os problemas se a gente já pode passar então para as proposições eu queria eu queria perguntar o que para mim ficou com dúvida no momento que você você fala da vazão regularizável com 95% de garantia e você fala que existe uma uma margem grande né entre o que de diversas informações diversos estudos aí você chega no final e apresenta 2.540 litros por segundo aí você fala embora e após 2017 como foi feita a nova batimetria é isso aí é interferiria na vazão otorgável então qual seria realmente a vazão otorgável hoje dentro dessa situação de redução do volume acumulado tá então só para esclarecer todos os cálculos de vazão regularizado até então consideraram o volume de 327 milhões então isso já é um erro né o segundo é que nós temos um problema de monitoramento amontante e faz com que nos obrigue a utilizar sempre modelo chuva vazão ou seja eu interpreto a vazão em função da quantidade de chuva observada e isso dependendo do modelo hidrológico que você utiliza isso pode gerar diferentes valores então nós tínhamos uma incerteza para isso qual que é o valor a ser utilizado você tá me parecendo aquela pessoa que começou o livro e já tá querendo ir lá para a última página já ler já tá querendo saber se o bandido que o mocinho matou o bandido então no próximo capítulo a gente responde vamos passar aqui então na ordem para o Gastão e depois o Mário Hitor Wilde uma dúvida que surgiu vendo a questão das variações das vazões de 1817 que chegaram a 1993 metros cúbicos quando considerou 0% não foi de volume ali de espera eu queria saber se houve assim uma análise da frequência dessas vazões máximas porque tem a ocorrência de chuvas consecutivas né então pode ser que as primeiras chuvas em que ocorriam poderiam ocorrer essas vazões máximas foram retardadas em função desse volume de espera e em seguidas essas vazões elas passaram pelo barramento gerando essas vazões máximas então houve essa verificação na frequência dessas vazões máximas porque pode ser que o volume de espera ele consiga retardar consiga diminuir essa frequência para essas primeiras chuvas é talvez eu tenha passado rápido Gastão mas naqueles na hora que eu pus percentual de segurança ali é exatamente a frequência tá então nós tínhamos ali a segurança seria o inverso do risco né o inverso do risco tá só para você ver como que nós fizemos isso e como isso ainda é um cálculo preliminar motivo pelo qual nós achamos que isso tem que ser melhor estudado e a gente não fechou questão tá primeiro esses volumes acumulados foram calculados com vazões médias mensais então isso já é um problema concorda né então vazões médias mensais nós sabemos que as inundações acontecem em poucos dias tá então para minimizar esse erro o que nós fizemos nós fizemos um cálculo de volumes acumulados e vertimentos mensais e estabelecemos um período de dois a cinco dias para o que aquele vertimento ocorresse consequentemente nós calculamos essa vazão em função desse volume vertido nesse período de dois a cinco dias ok tá então esse é um cálculo aproximado né porque a gente precisa melhor referendar mas que nos dê uma boa e convergente ideia dessas desses vertimentos que eu mostrei se você tem um volume zero você tem um pico de vazão maior se você tem um volume de 100 milhões um pico menor porque ou seja o cálculo mostra que está convergindo consenso comum né mas qual que é efetivamente esse comportamento utilizando vazões médias diárias nós não fizemos esse estudo e esse aprimoramento tem que ser feito justamente para poder ter mais precisão né o sentimento Gassão é de que Jucasim faz pouquíssima diferença até porque ele está numa região de transição pode chover tudo para baixo de 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 jucasim e não chover nada para cima entendeu então ou seja a inundação vai ocorrer então a priori o mais importante para mim é um negócio chamado pai que é o que o o denox fez é o plano de ações emergenciais que podem requerer por exemplo uma relocação de populações que estão em regiões vulneráveis para que essas populações estejam ocupando áreas mais seguras e consequentemente estarem menos sujeitas a inundação então ações que não dependem efetivamente de Jucasim pode ser que sejam mais interessantes do que reservar a água e como disse o Sérgio né você comprometer o manancial com um volume absurdo que vai ter uma consequência pequena com a frequência muito baixa também ok ok obrigado Mairo Heitor por favor Oi bom dia novamente sem querer me adiantar também com relação a vazão regularizada mas é um ponto aqui que a gente que preocupa um pouco até porque coincidentemente eu já fui gerente de 2014 até o início desse ano de quase todas as cidades que são abastecidas por Jucasim isso é um conflito local que imagine a gente hoje retirando em torno está com possibilidade retirada agora de 700 litros por segundo tem cidade que recebe água uma vez por mês entendeu são cidades que tem Jucasim com manancial exclusivo não tem outra opção de abastecimento isso é o que a gente tem que destacar também que pode gerar um conflito é algo só para a gente conversar mais se a gente se adentrar mais porque eu senti desde 2014 Jucasim com água colapso e retomada agora de abastecimento eu estou sentindo tudo assim na operação na ponta de rede como é o caso de Toritama Toritama tem localidades que só recebe água uma vez a cada dois meses para você ter uma ideia entendeu com essa retirada que a gente está agora de 720 litros por segundo é bom a gente ter um pouco de cautela com relação a isso porque vai gerar esse conflito local se a gente reduzir muito essa retirada e a gente tem que pensar justamente no bem-estar de quem só tem Jucasim aquela localidade que a gente chama do Tramo Norte e Tramo Sul que vai de Tramo Norte que vai de Surubim até Toritama e o Tramo Sul que vai até Riacho das Almas e com possibilidade de Caruaru Santa Cruz de Capibaribe também são localidades que tem uma dependência muito grande do manancial do Jucazinho então é algo que eu sei que a gente tem que reestudar em virtude desse novo volume de acumulação mas a gente também tem que pensar no que aquele manancial é importante para aquelas cidades então é algo que é só para a gente ligar uma luzinha amarela para também pensar um pouco não só a gente ver a parte técnica mas também a parte social que isso é importantíssimo para a gente ok obrigado Mário eu acho que a fala do Mário já deu um gancho para a gente ir para a segunda etapa né porque todo mundo quer saber qual que é qual que é a proposta né então eu vou viu Mário vou apresentar a proposta para a gente poder então discutir concretamente em cima dela tá então vamos lá então você a luz desses dois dessas situações apresentadas nós tínhamos duas alternativas a primeira alternativa seria manter o que nós chamamos de regulação ordinária que é continuar trabalhando com as vazões de referência né e fazendo com que essas vazões de referência fossem as únicas orientações para a outorga né isso é ir apostando que esses eventos críticos seriam eventuais e a gente teria então que conviver com essa situação ou seja nós poderíamos até passar por uma boa temporada sem nenhum problema como nós passamos né ou seja praticamente até 2012 nós tivemos poucos problemas aí mas aí depois a gente vai estar sujeito a uma situação mais complexa ou a gente tentar rever essas regras redefinir as regras limites condições né bem como da operação do reservatório só para esse sistema e apostamos nessa alternativa 2 né isso não foi feito agora essa reunião que nós estamos presenciando ela já faz parte já de um processo um pouco longo né a primeira reunião que nós tivemos foi em 2016 e nessa reunião estavam presentes atores aí representantes da PAC da Secretaria da Compesa do DENOX do Comitê ou seja fizemos uma reunião eu lembro em 2016 já tentando entender o problema repetimos a reunião em 2018 já com uma proposta já inicial e o ano passado em fevereiro em setembro de 2019 nós já partimos para discutir uma minuta de marca regulatório né mesmo essa minuta ainda foi objeto de várias várias discussões como vocês puderam testemunhar pelo depoimento da presidente Suzana Montenegro desde novembro a gente vem aí se comunicando fazendo aprimoramentos na redação da resolução e por fim essa essas resoluções que tiveram até esses esses ofícios esses e-mails e ofícios aqui da do DENOX da PAC da própria Compesa sendo favoráveis à proposta eles nos deram mais garantia mais segurança de que a gente deveria avançar na minuta que estava sendo proposta e como foi feita foi construída essa proposta primeiro considerando o entendimento com relação ao ciclo hidrológico típico desse sistema hídrico e aqui nós construímos esse ciclo hidrológico a partir das vazões afluentes para que a gente pudesse saber exatamente qual que é o período úmido e o período seco esse período úmido é aquele que concentra cerca de 80% de todas as afluências possíveis em média naquele sistema qual que é a importância disso isso dá uma sinalização para que nós nos preparemos a partir de agosto para um período que pode ser um período de muito pouca chuva consequentemente a gente tem um período de planejamento do que fazer com as águas acumuladas no período úmido então essa é a primeira grande vantagem desse sistema ou seja fazer com que haja a palavra planejamento colocada tanto para o comitê da bacia quanto para os principais usuários e a gente possa então estabelecer uma sistemática de alocação de água a segunda questão relevante e nós tiramos isso aqui esse gráfico esse mapa da da daquele plano hidroambiental da bacia do Rio Capibaribe desculpa tem um erro aqui Capibarige deixa eu corrigir antes que vocês fiquem bravos comigo Capibaribe um minutinho aqui não dá para errar o nome não ok bom então esse esse mapa mostra que há realmente Jucazinho fica aqui nessa região entre o A1 e o A2 que é a região com a evaporação mais forte ou seja nós temos aqui na divisa com o Ipojuca uma evaporação de cerca de 1900 em média e ela vai abaixando até chegar em 1500 próximo a Recife mas Jucazinho está nessa região intermediária então a gente precisava adotar um vetor de evaporação e o vetor adotado foi esse que está colocado aqui embaixo que dá em torno de 1800 milímetros de evaporação ano evaporação total que pode ser uma evaporação líquida caso a gente não tenha grandes afluências ou seja essa é a situação que a gente está se preparando se houver pouca chuva e uma evaporação potencial forte como essa que está nesse vetor nós teríamos aqui um grande usuário a ser considerado que é o sol né bom a segunda a terceira definição é com relação às vazões médias outorgáveis né e segundo o histórico e aí nós construímos isso junto com o pessoal da Contesa nós precisaríamos em torno de mil litros por segundo que nós chamamos aqui de abastecimento público ordinário ou seja uma vazão média de torno de mil litros por segundo que daria condições ao bom funcionamento tanto do tramo sul quanto do tramo norte fazendo com que aqueles sistemas que estão atendidos pudessem ter essa garantia né essa garantia pode ser ela é maior do que essa garantia de baixo ou seja aqui nós colocamos um abastecimento público eventual porque de março a julho como nós sabemos esse é o período de chuvas então o que se imaginou de que em algum período em que o açude estivesse mais cheio nós poderíamos liberar uma quantidade maior de água para a Contesa até para poder suprir eventual problema em outro manancial uma vez que a Contesa nos informou que Jucazinho faz parte de uma série de mananciais que em algumas situações estão interligadas para atender várias comunidades então esses 500 litros por segundo numa situação de conforto hídrico ele teria dois efeitos positivos primeiro suprir eventual déficit em outro manancial segundo apesar de pequeno ser também uma forma de você abaixar um pouquinho o volume armazenado caso ele esteja muito alto o que permitiria também uma melhora certa melhora na finalidade de mitigação de enchentes ajusantes pouca coisa mas poderia também servir para isso bom esses usos aqui como vocês veem eles são praticamente quase todos os usos consultivos no reservatório mas além desses para um eventual crescimento da demanda nós reservamos 100 litros por segundo que podem ser utilizados pelos usos do entorno ou por uma eventual necessidade de ampliação da própria compesa ou seja esses usos diversos no reservatório eles não estão consagrados a nenhum outro uso diferente desses aqui das duas primeiras linhas então 100 litros por segundo é ainda uma possibilidade que se coloca ao manancial para atendimento a outros usos inclusive como eu já disse a própria abastecimento público isso consolidaria então cerca de 1.308 litros por segundo em média essa média é a média anual daí a diferença da soma que vocês podem imaginar 1.600 mas em 1.300 e média anual e a gente também consagraria uma obrigação de que esse reservatório também destinasse cerca de 100 litros por segundo para usos que são muito mais fáceis de serem observados para quem vai à região logo após o barramento há várias comunidades pequenas e que fazem uso da água para irrigação então nós teríamos aqui um percentual dessa vazão que ainda é pequeno mas eu acho que é bastante razoável para os usos que existem ali o que daria ao reservatório então uma capacidade total de 1.408 então eu vou lembrar aqui para a Cátia e para o Heitor ou seja que nós partimos de 2.540 litros por segundo que era a vazão regularizada pelos cálculos considerando aquelas condições que nós já falamos abaixando isso para 1.408 no entanto praticamente mantendo ao abastecimento essa utilização atual e com potencial até de ampliação pequena mas futuro e ainda atendendo os usos amontantes ou seja colocamos a roupa de acordo com o tamanho do figurino então nós temos aqui uma adequação aos usos e as disponibilidades e o que que isso pode nos ajudar pode nos ajudar da seguinte forma se nós temos um manancial mais preservado para esses usos nós efetivamente estamos aumentando a garantia desses usos a segunda é que junto com isso nós estamos estabelecendo os estados hidrológicos que estão aqui simplificadamente colocados ou seja se o reservatório que tem 204 milhões estiver acima de 129 milhões os usos todos estão garantidos pelo valor outorgado mas caso ele esteja entre 72 milhões e 129 ou seja um arranje que numa faixa de cerca de 50 milhões nós temos aqui a oportunidade de fazer reduções proporcionais que vão ser discutidas no âmbito preferencialmente do comitê da bacia para que haja um bom planejamento e que essa água não se seja gasta de forma desproporcional ao volume acumulado ou seja o uso está garantido e para isso estabelecemos estados hidrológicos que vão definir ou de forma já determinada que é no verde e no vermelho como que vai se dar o uso ou de forma negociada que é o que a gente chama de estado hidrológico amarelo e como que isso funcionaria bom nós precisamos fazer uma simulação então vocês lembram daquela outra figura que eu mostrei para vocês de qual seria qual foi a simulação quando nós consideramos 2.540 litros por segundo e essa aqui é a outra figura em vez de usar 2.540 usando 1.408 litros por segundo e algumas observações são importantes primeiro por relação a legenda para vocês poderem entender então nós temos aqui a quarta máxima 204 que está nessa linha verde aqui nós temos a cota do sifão que é mais ou menos aqui em torno de 125 milhões 129 milhões cota do sifão que representa qualidade de água superior a partir dessa cota para cima e pior para baixo e nós temos aqui esses estados hidrológicos colocados em figura em uma curva para que a gente saiba quando ele está acima ou abaixo dele e o em vermelho também e por fim nós temos aqui uma outra cota em vermelho que seria a nova mínima cota do reservatório ou seja nós estamos reduzindo a quantidade de outorgas mas ao mesmo tempo estamos aumentando a cota mínima fazendo com que a gente tenha alguns ganhos que a gente vai mostrar para vocês quais são a outra observação é com relação ao comportamento como vocês podem ver se isso aqui tivesse acontecido nesse período de 61 a 2018 praticamente utilizando 1.408 litros por segundo quase todo o tempo o reservatório estaria acima da cota do sifão em alguns momentos ele estaria mais para baixo mas em nenhum momento até 2016 ele teria sido inferior a essa cota mínima em 2016 a gente poderia utilizar um mecanismo que está aqui nesse marco regulatório que é da restrição negociada e ao fazer isso nós teríamos um outro comportamento nós temos nesse gráfico o que está em laranja é o que foi observado é o histórico observado o que está em tracejado vermelho ponto azul é o simulado então vocês veem que a simulação acompanhou de forma bastante razoável o comportamento do reservatório até 2011 a partir de 2011 como estamos a entrar num período de crise as curvas se distanciaram e se distanciaram praticamente porque nós não tínhamos nenhum mecanismo de discussão dessa restrição ou seja a compesa teve que fazer uso dessas águas e não tinha nenhum mecanismo que não deixasse ela fazer uso disso o que se mostraria diferente se nós já tivéssemos essas regras então se nós tivéssemos essas regras a partir daqui de 2014 nós teríamos duas situações uma situação da compesa continuar fazendo a utilização da água sem nenhuma restrição o que também provocaria um colapso aqui em 2017 2018 tá mas não em 2016 por outro lado se houvesse a alocação de água e a restrição nós poderíamos passar aqui com vazões Heitor nessa ordem que você citou em torno de 700 vezes por segundo em vez de utilizar lá os 1.208 mas nós não chegaríamos a cota mínima então esse mecanismo na prática ele estaria representado nesse gráfico se nós já tivéssemos ele nós provavelmente não teríamos o colapso que nós tivemos e conseguiríamos passar aqui sem o esvaziamento total desde que houvesse uma restrição uma redução progressiva da água pela compesa bom qual que é o segundo ganho com relação à qualidade da água obviamente a partir do momento que a gente saiu da cota 252 para a cota 27158 nós estamos trabalhando para que a gente não tenha que captar água abaixo desse ponto isso com certeza vai favorecer a qualidade da água ser captada por todos os usuários o terceiro ponto é com relação à mitigação a inundações com relação à mitigação a inundações nós temos claro aqui que sem o desenvolvimento de novos estudos inclusive incorporando o efeito desse reservatório aos procedimentos operacionais de Carpina Goitá e Itapacurá nós temos poucas condições de hoje inserir restrições aqui ao açude então o que nós propusemos que está explicitado nesse artigo que caso sejam desenvolvidos estudos sobre controle de inundações na bacia as condições de operação dessa resolução podem ser alteradas obrigatoriamente os órgãos estaduais competentes devem participar da avaliação dos cenários alternativos ou seja essa resolução ela está com a ANA e com a PAC mas ela traz também para os demais órgãos o direito de participação da avaliação dos cenários alternativos uma vez que a gente sabe que dependendo do estudo isso pode impactar um trecho maior do Rio enquanto esses estudos não forem realizados cabe ao operador do reservatório no caso aqui o DENOX o manejo das vazões defluídas visando eventual mitigação de danos ou seja existe uma situação presente um reservatório está sendo operado nós sabemos que há possibilidade alguma possibilidade dele colaborar nessas questões das inundações mas nós não temos estudos ainda que nos deem garantia disso estamos dando a resolução da sinalização clara vamos fazer estudo podemos fazer vamos fazer se a gente fizer esse estudo a gente pode incorporar novos normativos tá quais os impactos das alternativas sugeridas frente à alternativa que a gente chamou de marca regulatório ordinário primeiro com relação ao risco do colapso espero que tenha ficado claro naquelas duas figuras né ou seja o risco de colapso total ele se reduz de 20.28 para 1.71% com essas novas regras a outorga da compesa ela para ser adequada aos 1.208 ela tem que ter uma pequena redução no valor atualmente outorgado né esse é um pode ser um impacto ser considerado até negativo né mas é algo que foi discutido com o pessoal da compesa e a primeira manifestação é de que nós estaríamos aliás a partir do momento que a gente está aumentando a garantia é interessante que isso aconteça com relação a garantia aos usos múltiplos né nós temos então a definição de uma vazão objetiva que faz com que o usuário comum não tenha dúvida de qual que é a vazão a ser outorgada ou seja nós não estamos aqui mais remetendo a cálculos de vazões regularizadas para diferentes garantias então há uma explicitação de que a vazão média anual ela será de 1.408 algo que não havia de forma tão explícita assim anteriormente o valor mínimo operacional ele passando de 7 milhões para 48 milhões ele cria uma reserva estratégica sete vezes maior para enfrentamento ou seja nós estamos trabalhando para não baixar disso mas se houver a necessidade temos uma reserva estratégica que pode dar um respiro àqueles usos até que novas chuvas venham ou novos mananciais sejam incorporados para atender aos usos o aumento da área da superfície do mínimo de 3,74 é um aumento de área também o que permite que a gente tenha aí uma maior água maior quantidade de água para a implantação de instalações flutuantes e aí eu destacaria aqui os tanques rede uma vez que é fundamental que a gente tenha um volume maior para poder diluir melhor essa quantidade de tanques e consequentemente fazer com que a qualidade da água captada superficialmente seja melhor por outro lado nós temos uma série de usuários no entorno que nós precisamos regularizar e para isso nós estabelecemos uma vazão que é importante deixar claro para o pessoal da PAC é para usos captando no reservatório consequentemente autógrafos da ANA então nós estamos alterando a vazão que independe de autógrafa 2,5 litros por segundo de forma a proporcionar a regularização desses usos o que a nosso ver garantiria a regularização de 64% das propriedades do entorno que tem uso pequeno mas que poderiam a partir desse marco então estar ok com a regra sem nenhum processo de uso clandestino ou alguma coisa assim e com relação a um aspecto qualitativo com relação a um aspecto qualitativo nós temos aqui a Compesa já vem acompanhando isso é uma questão que eu acho que é muito importante e vem da política de saneamento básico que é como de como e quando e quem declara a situação de escassez hídrica ou seja essa é uma declaração normalmente muito difícil de ser tomada principalmente pelo gestor político e esse marco regulatório estabelece já tecnicamente que a partir do estado hidrólgico vermelho fica declarada a situação de escassez hídrica o que faz com que no saneamento em especial você tenha a desoneração da tomada de decisão e também a possibilidade da implantação de tarifas de contingência ou de remuneração diferenciada para enfrentamento dessas crises hídricas então essa é um ganho qualitativo a exigência de planos de contingência também vem nessa mesma linha que ela aumenta a resiliência desses sistemas fazendo com que eles saibam exatamente quanto tirar de água desse manancial os usos múltiplos e a geração hidrelétrica passam os usos múltiplos passam a contar com os estados hidrológicos o que permite um planejamento de 18 meses de antecedência que é para o tempo pelo qual foi calculado aquele estado hidrológico e a geração hidrelétrica ela é permitida desde que atendidos dos usos consultivos né ou seja ela não está restrita a vertimento mas não pode causar nenhum problema aos usos consultivos né o plano de controle de enchentes passa a ser parte desse processo ou seja algo que a gente vai colocar como etapa futura e a participação social e controle social ou seja a locação de água ela é sistematizada como processo de planejamento né as vazões outorgáveis novamente elas ficam mais explicitadas e numericamente verificáveis por pessoas que não são especialistas né o monitoramento dos usos ele passa a ser exigido né ou seja a gente passa agora a ter a informação mensal dos usos principalmente os mais relevantes o empreendedor passa a ter obrigação de monitorar as vazões defluentes e a Ana passa a ter a obrigação de fazer um boletim mensal de acompanhamento dessas alocações né então essa assim conceitualmente essa é a proposta tá eu queria saber então se ficou claro nós temos aqui a inscrição do Ramos né e vocês podem se inscrever levantar na mão que a gente vai passar na palavra então Ramos primeiro depois Gastão depois Sérgio Ramos por favor seu microfone tá desligado viu Ramos eu tava aqui ligando o microfone bom dia gente bom dia bom dia eu sou Alexandre Ramos do comitê da Bacia do Capibaribe né já fui presidente do comitê e represento a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco no comitê antes de tudo eu queria parabenizar pelo estudo né pelo detalhamento e pela possibilidade de ter estratégias bem detalhadas é pra a gestão dessa água e Jucazinho né eu acho que tá muito bom eu tenho muitas observações sobre o estudo em si é eu queria destacar quando você falou da questão de estudos mais aprofundados sobre as enchentes e era importante é prever não só o que tá a 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 todas as barragens do Capibari cheias então essa previsão de enchente tem que prever essas barragens amontantes também principalmente Poço Fundo que é a maior amontante né e raramente enche esse ano ela verteu né e isso precisa ser previsto na hora que for pensar em estudo mais aprofundado das enchentes esse ano especificamente a a Jusante de Jucazinho teve uma chuva grande em Surubim que causou um impacto grande em Salgadinho inclusive com com inundação de algumas casas em Salgadinho e veio aquele boato grande na na comunidade em Lemoeiro e Jucazinho tava despejando muita água e tava causando aquela enchente na verdade não foi né Jucazinho não não foi contribuição de Jucazinho mas basicamente uma grande chuva que teve lá em Surubim e na bacia do rio do rio Caiaí né e que teve um impacto grande lá em Salgadinho inclusive com inundação de algumas casas então realmente esse estudo precisa prever aí essas bacias essas subbacias do Capibaribe e também o que tá a montanha e outra coisa que eu queria destacar é que eu acho bem relevante é a previsão e da participação do comitê de bacia nesse debate e na alocação negociada né eu acho que é fundamental prever aí o que foi essa última fala né da participação popular eu tinha me escrito pra falar da participação popular mas aí eu vi da participação social aliás né de diversos atores pra garantir aí de forma democrática nessa alocação eu acho que o estudo tá muito bom parabéns ok obrigado Gastão também parabenizo pelo estudo que foi feito acho que ele foi bem completo levou em considerações diversas variáveis que são importantes pro reservatório eu fiquei só com uma dúvida em relação ao que foi colocado como vazão média para usos de jusante que foi colocado como 100 litros por segundo aí eu achei fiquei me perguntando se seria suficiente né considerando as perdas ali no no rio considerando também as vazões autorgadas ali naquela região pensando se atenderia ou se atenderia só um trecho e não seria suficiente para de fato os usos necessários ali para para o Rio Capobarime me perguntei também se há uma variação nessa nesses usos para o período de chuvas se eles deixariam de ser necessários durante o período de chuvas e se considera os possíveis conflitos futuros já que se teriam escassez ali imagino com apenas 100 litros por segundo ok vou passar para o Sérgio depois a gente fala uma vez Sérgio Sérgio está com pesa acho que deu uma travada aí no Sérgio Sérgio bom enquanto o Sérgio destrava eu vou ver essas duas questões do Ramos e do Gastão com relação ao Ramos eu acho que aquela previsão Ramos do artigo 6 que eu destaquei ela dá a oportunidade boa a todos os órgãos competentes de Pernambuco a fazerem a abordagem mais adequada a esses planos seja a Jusante seja a Montante então ela não está ali diríamos explicitado que são estudos somente para Jusante mas é para mitigação de uso a Jusante eles obviamente podem abarcar aí tanto essa questão que você colocou de uma precipitação diferenciada abaixo do reservatório quanto de acumulações como do Poço Fundo eu acho que essa observação é pertinente e me parece que ela está contemplada com relação a observação do Gastão a gente tem feito o Gastão o seguinte por isso que nós colocamos vazão média anual então esses 100 litros por segundo eles podem ser distribuídos de forma totalmente diferente em diferentes meses do ano ou seja provavelmente nos meses mais secos se houver necessidade com valores maiores e nos períodos chuvosos de repente até o zeramento ou seja como nós estamos tratando de gestão de volume o que mais nos interessa é o volume a ser destinado para baixo então essa dinâmica da vazão ela é faz parte dessa questão que aí eu vou juntar a sua pergunta com a do Ramos né dessa discussão que eu acho que o comitê é fundamental para poder fazer com que conflitos sejam minimizados de forma a fazer a defluência mais adequada para aqueles usos que ativamente existem o que nós temos observado naquela região que é uma região com afloramento de rocha e sei lá é uma região super complexa sob o ponto de vista hidrológico né que essas vazões oriundas do Jucasim parecem não ser tão relevantes assim mas existe ali essa previsão e essa diríamos destinação desse valor mês a mês vai diríamos permitir a participação dos usuários ajuzantes né nessa discussão e a adequação ao período do ano que eu acho que é o mais importante né ou seja dar água para quando para o período em que há necessidade e quando não houver necessidade fecha tudo se for o caso né Sérgio por favor você tinha travado aí Sérgio seu microfone foi a internet aqui deu uma quedinha mas voltou também dois pontos que eu queria observar a primeira é também uma contribuição aí da da história da comportamento da barragem com relação ao colapso de 2016 é o que foi que houve em a barragem sangrou em 2010 e em 2011 né e aí quando foi em março de 2012 houve um certo receio por parte da Secretaria de Recursos Íticos da APAC de 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 vir e havia previsão de ser outro ano chuvoso na época e então a gente como acordo com o denoxe a gente abriu a descarga de fundo de Jucazinho e foram liberados cerca de 30 milhões de metros cúbicos ou seja na época se pensava que era 10% da capacidade mas hoje a gente vê que era foi 15% da capacidade da barragem e evidentemente que com certeza esses 30 milhões é é talvez evitassem esse colapso de 2016 né que ninguém imaginava em 2012 que a gente iria ter uma seca tão rigorosa que começou em 2012 né a seca aí a gente deu azar né no procedimento operacional a segunda é o seguinte eu queria realmente fazer um apelo pra gente discutir com mais cautela aquele a última faixa aí do protocolo quando você mostrou que abaixo de 72 milhões de metros cúbicos só seria permitido retirar uma vazão pra abastecimento público de 250 litros por segundo e realmente 250 é como diz é mal dá pra abastece o tramo norte com muita dificuldade já com alguma dificuldade mas só que tem algumas cidades do tramo sul que são parceiras com Maru e Riacho das Almas que também não tem outra alternativa de manancial e que a gente precisa atender então é é como é que se diz somando essa cidade aí a gente dá mais uns 150 ou seja a gente teria que operar no mínimo minimórum aí com os 400 litros por segundo pra atender cidades que não tem outra fonte de manancial as outras não tudo bem a gente tem outras fontes mas essas não contam com nenhuma manancial não sei a barragem de Iucasim ok basicamente era isso aí que eu queria observar ok é Mário Heitor por favor é Sérgio se antecipou e fez uma das minhas perguntas era um questionamento meu mas sobrou outro Sérgio não primeiramente é elogiar aí o trabalho tá muito bom mesmo assim claro que a gente tem que questionar porque eu sempre penso no que eu passei aí em 2016 a gente aponta né Sérgio a gente sofreu muito aí com as cidades abastecidas só por carro pipa então é o que preocupa a gente não tem como a gente fugir disso me desculpem mas a gente se preocupa mesmo com isso aí com relação a essa vazão mínima aí eu também fiquei um pouco na dúvida com relação a situação de escassez hídrica aquele volume mínimo como seria essa negociação do uso desse volume mínimo porque a gente tá falando aqui em colapso de Jucazinho evitar o colapso de Jucazinho mas na verdade se a gente restringir a retirada com 47 milhões como tá escrito lá a gente vai ter cidades com colapso também porque pra mim uma cidade sem água é o colapso dela entendeu aí com relação a isso pra gente deixar claro em algum termo em alguma em alguma área do acordo do marco regulatório alguma negociação com quem seriam os atores que definiriam isso com relação ao uso pra que as cidades não fiquem desabastecidas tendo 47 milhões de Jucazinho podendo durar esses 47 milhões até 3 anos 4 anos de uma retirada mais prudente entendeu era mais isso aí o que eu tinha pra questionar ok vamos lá então essa questão Mário e Sérgio como vocês viram nós colocamos duas duas questões ali tem na verdade aquele volume de 70 milhões que é a partir do qual a gente considera estado hidrológico vermelho né eu vou só colocar de novo aqui na tela acho que fica mais fácil a gente é falar e vocês ir observando o que eu estou dizendo vou voltar aqui então nós temos aqui nessa figura na verdade o estado hidrológico vermelho ele começa com 62,800 né nessa cota e ele foi calculado para permitir esse uso de 250 litros por segundo durante dois anos então ou seja nós temos aqui nesse momento de julho que observar esse volume se esse volume estiver abaixo disso a ideia é fazer essa restrição né fazendo com que vocês tenham uma garantia aí de dois anos mas vocês podem fazer uma seguinte opção né ou seja o risco é do usuário risco não é do sistema então vocês tem duas opções a primeira opção é vocês chegarem aqui nesse momento e falar assim não eu quero utilizar esse uma vazão de 400 litros por segundo né arriscando que eu vou ter aí uma recarga pode acontecer isso a segunda é o seguinte eu vou não quero usar 400 já não quero arriscar a recarga não mas eu quero já antecipar já que eu estou falando aqui em duas alocações eu quero antecipar o segundo período de alocação tá isso significa que se as coisas se a chuva não vier né nós teremos no ano seguinte uma situação pior do que a situação presente consequentemente vocês vão ter uma restrição maior no ano seguinte por outro lado né vocês vão ter um prazo de um ano para se prepararem para eventuais mananciais alternativos então a vantagem desse processo aqui Heitor e Sérgio é de que nós estamos primeiro pensando sempre em dois períodos de escassez de estiagem né mas isso não quer dizer que a gente vai automatizar esse processo porque da cota 285 para baixo isso vai depender dessa explicitação em reunião pública para alocação de água então nós não temos aqui que ter o receio diríamos de que nós estaríamos aqui com uma alô estão me ouvindo opa ok pensei que eu tinha caído tá então aqui o processo de alocação de água que é o instrumento regulatório complementar viu Heitor é que dá essa flexibilidade a essa alocação tá então nós temos uma regra geral que estabelece olha chegou em 72 milhões opa estamos na iminência de correr um risco né ok então estamos na iminência de correr o risco nós temos então 18 meses para nos planejar nesse momento eu vou sentar vou discutir e vou fazer as minhas apostas né baseado na previsão de chuva baseado nisso naquilo baseado no meu potencial de construção de manancial alternativo e tal né que eu vou fazer minhas apostas e vou nesse caso aí que eu não vejo tão grande diferença poder atender ou 250 ou 400 você sabe que a gente atende essas populações com duas políticas a política de gestão da oferta e gestão da demanda né então a gestão da oferta nós fazemos aqui a gestão da demanda vocês fazem lá na ponta certo então essas essa oportunidade existe eu não toda vez que a gente mexe nesse número a gente acaba tendo que aumentar essa cota mínima sabe Heitor se eu jogar ali 400 litros em vez de 250 o estado hidrológico vermelho vai ter que passar para 75 milhões entendeu então seja a gente está num valor que olha eu sinceramente ele foi super pensado super trabalhado para estar chegando nesse ponto aí tá é lógico que isso aqui não é uma reunião não está nada publicado está nada definido mas eu só queria fazer esse esclarecimento para vocês o marco regulatório é marco regulatório a tomada de decisão sobre a alocação de água é um outro instrumento que vai operacionalizar o marco regulatório e esse instrumento ele os colegas da APAC conhecem bem vocês da COMPESA também em outros os bananciais ele é um instrumento de programação anual e que permite que a gente vá fazendo essas apostas ok tá sempre é uma aposta planejada não é uma aposta de cima da e além de tudo ainda nós temos como você falou os 47 milhões se chegar lá no fim do poço você meu caro eu vou ter que pegar essa água aí entendeu nós temos uma reserva estratégica que está colocada você seu ponto de vista de garantia nós jogamos a garantia de vocês lá pra cima entendeu lá pra cima só que é tudo teríamos planejado justamente pra evitar que você comece a interferir em outros usos vai dar conflito aqui conflito ali você vai ter problemas de piora de qualidade de água entendeu como o Sérgio falou né 30 milhões fizeram uma diferença danada fizeram uma diferença danada se a gente tem aí condições de parar um dia pra discutir isso nem um dia duas horas pra discutir isso a gente já né então assim não mais uma vez não estamos fechados a nada estamos aqui colocando a proposta e a gente vai discutir com vocês tentar explicar e vocês depois podem contribuir inclusive por escrito ok mais alguém bom então é o seguinte vou passar aqui para a parte final então dessa nossa discussão tá então nós nós temos aqui os nossos próximos passos né qual que é a ideia dessa reunião é permitir que a gente tenha esse tete a tete com vocês né tentando explicar o objetivo e a proposta né e também receber contribuições ou seja essas contribuições que foram colocadas aqui já são parte do nosso registro porque essa reunião está sendo gravada mas até dia 15 de outubro tá vocês ainda podem se manifestar por escrito né tanto com relação a dúvidas técnicas quanto com relação a propostas a contribuições ao texto da resolução tá então nós temos aqui hoje o dia primeiro né nós temos basicamente 15 dias né pra receber essas contribuições depois que a gente receber essas contribuições nós vamos fazer uma nota técnica de avaliação das contribuições é ou acatando ou não acatando se a gente acatar a gente vai justificar por quê se a gente não acatar a gente vai justificar por quê e a gente vai então fazer esse relatório de avaliação das contribuições propor ajustes ou não a proposta encaminhar para a APAC e para a diretoria da ANA e a partir da aprovação conjunta da APAC e da colegiada da ANA a gente faz então a publicação do novo normativo qual que é o calendário que se espera para isso após 15 de outubro provavelmente nós vamos ter aí mais uns 15 dias para fazer esse relatório que seria 31 de outubro mais ou menos ou seja a ideia é que a partir de até o final de novembro a gente tenha esse marco publicado tá então a coordenação de marcos regulatórios e de alocação de água da qual eu estou hoje coordenador é a que vai ser a porta a receptora dessas contribuições de vocês por intermédio mais uma vez desse e-mail comar arroba ana ponto gov ponto br né comar arroba ana ponto gov ponto br tá então nós estamos abertos se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação à minuta nós podemos também abrir a minuta aqui pra discutir aí fica a critéria de vocês a palavra está aberta quem gostaria de fazer uso ok ninguém deixa eu ver aqui se tem alguém que se balançar na mãozinha Ramos Wilde só queria pedir pra disponibilizar esse powerpoint pra gente pra eu fazer um relatóriozinho e mandar pra o comitê da Bastê do Capibaribe ok é esse material desculpa Ramos é isso desligue seu microfone só porque está dando microfone obrigado não ok esse material nós disponibilizamos um material para todos os membros do comitê do Capibaribe essa apresentação que eu fiz hoje está um pouquinho diferente que nós encaminhamos antes mas a gente vai sim com certeza mandar para vocês essa nova versão tá e aguardamos aí ansiosamente até o dia 15 de outubro pra gente ver se tem alguns aprimoramentos para a gente poder ter aí o melhor norma possível né e avançarmos aí nessa regulação ok mais alguém além do Ramos não então eu vou ouvir se a Lorenza Lorenza você está me ouvindo Lorenza Lorenza seu microfone está desligado Lorenza Lorenza está me ouvindo Lorenza Lorenza não está conseguindo falar com a gente aqui da PAC Eric está me ouvindo Eric estou aqui pois é porque como a Lorenza não está aqui eu queria saber se a PAC tem algum complemento a fazer se vocês querem que a gente fale mais alguma coisa não a minuta circulou por aqui pelas gerentes a gente deu uma olhadinha cada um deu uma contribuição aquela última versão está ok maravilha tá você concorda com esse procedimento que a gente está adotando está tudo ok ok bom então ficamos assim então felizmente a Lorenza acho que não está Marcelo você quer algum recado Marcelo por favor só rapidinho aproveitando também que Eric como gerente falou e eu estou à frente desse processo desde 2016 desde a primeira reunião que eu estou junto com vocês como os colegas fizeram aí também parabenizar a condução aí e o trabalho seu na frente de tudo mas a Ana e todos colaboraram gostei bastante foi muito está muito bem conduzido muito bem explicado a gente observou várias vezes essa parte que você falou aí de dois e meio no espelho d'água é de como é assim pela Ana que libera aí a Jusante que é a PAC que vai definir esses valores que estavam mais digamos assim entravados mas aí você falou que dois e meio do espelho d'água é da Ana e a PAC a Jusante ela bota isenção de outorga o valor que ela quiser ok era mais isso que a gente tinha mas está tudo bem e quanto a esses valores aí da entre a Compesa eu também já trabalhei na Compesa inclusive ajudei lá a botar a operação do Prato em carga no centro de controle operacional conheço aquela região ali todinho na época eu era da Compesa a dificuldade e a gente sabe que pela lei a prioridade é abastecimento humano e aí esses valores aí que o Sérgio e o Heitor falou de 400 aí eu acho que cabe um ajustezinho aí junto com a Ana e o comitê de bacia principalmente o comitê que tem aí um quantitativo mínimo representativo para que possa fechar eu acho que no momento pelo que eu vi o único entravezinho pequeno é esse aí no que Tange a PAC a gente concorda até porque o processo que foi feito até agora a gente participou agradecido ok a Lorenza está aqui tentando entrar de novo vamos ver se ela tem se ela consegue falar com a gente agora Lorenza Lorenza Oi Lorenza o microfone está desligado Lorenza eu acho que ela está tentando sair e entrar novamente ela saiu acho que ela vai entrar mas 30 segundos eu não sei com a Lorenza ela estava com uma instabilidade na internet dela estava lá trocando a operadora da internet pode ser isso tá bom bom eu acho que era isso eu acho que a gente teve uma reunião boa aí eu acho que vocês participaram e vamos então partir então para encerramento e agora a gente tem esses 15 dias para poder fazer os refinamentos que forem necessários ok podemos encerrar ok ok obrigado até uma próxima aqui a gravação